Olá, quinto ano, good morning, obra de afternoon, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma explicação da aula dessa semana, dia 26 de novembro. Eu vou abrir aqui a folhinha para estar explicando. A atividade da folhinha é super fácil, tá? São os dias da semana em inglês. Aí você vai, as letras estão embaralhadas, você vai desembaralhar as letras e formar o dia da semana em inglês, tá? Days of the week, ok? Os dias da semana, tá? Estão na página 120, tá? Página 120, estão os dias da semana. Tá lá naquele calendário do acampamento, lá na página 120, tá? Tá aqui em cima. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, tá? E tem também o Saturday e o Sunday. É o sábado e o domingo. Ok? Então, estão na página 120. É só colocar a data. Ó, a data, 26 de 11, o seu nome, tá? E aqui são os days of the week, os dias da semana, tá? É só completar. Ok? Bom, aqui, além da folhinha, nós temos o livro, tá? Com a review da unidade 7 e 8, que é da página 130 a 133. Página 130 e 131, ele fala sobre os equipamentos eletrônicos. Lembra da unidade 7? Então, página 130. Vocês, número 1, vão associar de acordo com a... Vocês vão associar de acordo com as imagens, tá? O aparelho eletrônico, tá? Letra A. Listen to music. Qual desses aparelhos eletrônicos eu uso para ouvir música? Listen to music. Aí você vai colocar a letra A. Take pictures. Tirar fotos. Aí eu vou colocar a letra B. Play games, né? Jogar. Letra C. Save files. Letra D. É salvar arquivos. Watch movies, assistir filmes, tá? Letra E. Então, você vai colocar a letra de acordo com a imagem do equipamento eletrônico. Ok? Número 2. Vai completar as palavras, tá? Também de acordo com a imagem. Todas essas palavras estão lá na unidade 7, na página 108, tá? Para quem não lembra. Aí tem aqui, ó, o GPS, laptop, tablet, computador e o celular. Ok? Aí você vai completar em inglês. GPS, laptop, tablet, computer, cell phone. Ok? Número 3. Página 131. Aqui tá perguntando, tá? Qual o aparelho eletrônico que está sendo usado pelas pessoas? Aí você vai responder em inglês. Ok? Número 3. Letra A. Cell phone. Letra B. Tablet. Letra D. Camera. Ok? Vai escrever em inglês. 4. Answer the questions. Vocês vão responder, tá? Whose, tá? A palavra whose. Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, whose é usado, para você perguntar, ó, de quem? Tá? Aí ele tá perguntando, ó, whose MP3 plays that? Whose, de quem é? Aí você vai colocar Marta, tá? That is Marta. Aí vai colocar o nome da Marta ao lado. Letra B. Whose TV's that? De quem é a TV? E letra C. Whose laptop's that? Tá? De quem é o laptop. Ok? 132 e 133, tá? É sobre a unidade 8, capítulo 8. Que fala sobre atividades diárias e atividades livres. 5. Reescreva as frases. Tá? Todas essas, é... Essas atividades estão nas páginas que nós vimos há pouco tempo. Estão nas páginas 122 e 123, tá? Número 5. Letra A. Tá como exemplo aí, ó. He, pontinho, pontinho, is in his free time. Tá? Aí você vai colocar a ação. O que ele está fazendo? Não está assistindo televisão? Aí aqui na letra A ficou, ó. He, watch TV, is in his free time. Repetiu toda a frase colocando a ação, tá? A atividade que ele estava realizando no momento. Letra B. She, pontinho, pontinho, e her free time. Tá? O que ela está fazendo? Ouvindo música. Aí você vai colocar ouvindo música só aqui em inglês, tá? She, listen to music, and her free time. Letra C. Joseph reads. Tá? Reads é lendo. Letra D. Manuela plays videogames in her free time. Ah, plays videogame, né? Jogando videogame. E a letra C. Ah, letra C não. O número 6, tá? A questão 6. É uma resposta pessoal. Está perguntando para você. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Aí é só escolher uma dessas atividades da página 122 e responder. Ok? Número 7. O número 7 e o número 8, ele fala de alguns advérbios, tá? Ausados. Geralmente, algumas vezes, raramente, sempre, nunca. Aí você... A 7 e a 8, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Número 7 e o número 8. Número 8. Pessoal, ele vai obedecer. Pronto. Vamos lá. Página 133. 133. Número 7. Vocês vão completar com três advérbios, tá? Vai estar embaralhadas as letras e você vai descobrir que advérbio é esse. Na letra A, o advérbio é usually. Usually. Ok? Usually. Significa geralmente. Na letra B, sometimes. Repito. Sometimes. Algumas vezes. E lá, e lá, a letra C. Rarily. Rarily. Significa raramente, tá? Número 8. Você vai completar com um desses verbos, tá? De verbos, não. Ah, de verbos. Aqui são respostas pessoais. Primeiro. Você tem que saber o que significa cada um. Número 8, a primeira palavra. Hours. Hours. Significa sempre. Sometimes. Algumas vezes. Sometimes. Algumas vezes. Rarily. Raramente. E never. Nunca. Por que eu estou colocando essa tradução para vocês? Para vocês responderem a questão 8, porque são respostas pessoais. Você vai dizer aqui o que você faz sempre, o que você faz algumas vezes, o que você faz raramente e o que você nunca faz, tá? Na letra A, I, pontinho, 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 read. Read é ler. Você lê sempre, algumas vezes, raramente ou nunca. Aí vai completar. Vamos supor que você lê sempre. Você vai colocar I always read. Letra B, play esportes. Letra B, play esportes. Letra B, play esportes. Letra B, praticar esportes. Você faz isso. Always, sempre, sometimes, algumas vezes. Raramente. Letra B, raramente. Or never, nunca. Vamos supor que você nunca pratica esportes. I never play esportes. Ok? Então, na questão 8, você vai usar um desses quatro adverbios de acordo com o que você faz. Letra C, go to the movies, ir ao cinema. Você faz isso geralmente, algumas vezes, raramente, nunca. E letra D, watch TV, significa assistir TV. Ok? Questão 9. Na questão 9, eu vou colocar aqui as palavras. Vocês vão completar. Letra A, vai ficar everyday, todos os dias. Letra B, voice out, significa sair. Na letra B ainda, você vai completar com a palavra? Vai completar com a palavra? Week, significa semana. Na letra C, twice, significa duas vezes. Twice. Na letra D, verbo visit, visitar. E na letra C, spend, gastar. Spenders. Ok? Então, ó. Página 133, número 7, o 8 e o 9. Ok? 9 você vai completar as letras. E vai, enquanto com essas palavras, e vai procurar essas palavras, tá? No caça-palavras. Ok? E circular. Então, livro, página 130, 133. Mais, mais o afolinho, tá? Copia aí, rapidinho. Tira um print. Oi? Bom, semana que vem é a nossa prova, tá? E eu vou postar aqui um vídeo pra explicar pra vocês, tá? Cada questão da nossa prova. Ok? Bye, bye. Goodbye. Bye. Bye.